Qual é o trade que brilha os seus olhos? Tipo, cara, esse trade eu não deixo de fazer quando aparece de jeito nenhum. Rapaz, nível de FIBO, as entradas em níveis de FIBO. Qual nível? Então eu fiz um traçado e... Eu tenho meus preferidos, tá? E chegou ali no 7,6, deixou um candlezinho bonitinho. Digamos que isso aqui tivesse acontecido aqui. Logo no primeiro teste seria, né? Lindo, pô, não vou deixar passar. Ou o mercado veio vindo aqui, ó. Aí chegou aqui, também não vou deixar passar. Mas não vou. Só se eu não vi mesmo. Só se você olhou pro lado e passou. Não, não vi, não vi. Aí não vi. Mas essas eu vou fazer sempre. E a das médias que eu tava falando mais cedo. É lógico, né? A gente aqui tava só dando um exemplo ali ainda há pouco. Pô, a gente já sabe, né? O mercado fechou e tudo mais. Mas assim, no início do dia, o mercado vem aqui na média bonitinho. Eu não vou desperdiçar esse trade. Entendeu? Essa região entre 24, 24. Eu não vou desperdiçar. Mas é lógico. Quer dizer, então, que só porque é o trade que eu gosto, eu vou ali pesadão, né? Alavancar. Não, não. Mas você... É vida normal. É só a preferência. Isso que é o mesmo. Isso. Você gosta do candle ancorar na média de 20, então? Isso. Tá. É isso. Porque assim, as médias estão aqui. Então, o mercado andou. Aí ele voltou aqui, ó. Se ele parar na de 8 e já seguir, eu tô entrando. Ou se ele passou direto, parou só na de 20, eu tô entrando. Perfeito. Aí eu vou esperar. Porque assim, a média é a minha referência. É como se fosse um suporte dinâmico que tá ali e agora chegou. Esse rapaz ganhou mais um fã. Mas é claro que você sabe usar muito bem o filtro quando tem tendência, quando não tem também. Exato, exato.